E aí pessoal, beleza com vocês? Hoje estou aqui no GTA Online para mostrar como bugar aí ó, a calça do rabo quente e o capacete aí ó, muito simples pessoal, primeiramente você vem aqui no seu apartamento aqui ó, tem que ser no apartamento, beleza? Porque lá na loja de roupa não dá certo, aí você vem aqui ó, aqui no armário aqui, setinha para a direita, você vai em traje, você vai colocar no traje que você quer lá bugar aqui, tem todos aqui, eu vou pegar um aqui, vou pegar o azul, não azul, não roxo. Aqui você vai sair aqui, aí você vai vir em brusas, vai baixando aqui ó, até aqui ó, brusas especiais, aí você vai colocar em logo marcas, aí você colocou um clique para baixo aí já era ó, aí tem essa aqui ó, Nagasaki capuz preto e o Resting capuz preto. Você coloca qualquer um aí ó, colocou já era, aí ó, é só salvá-la normalzinho mesmo, vou mostrar para vocês aqui ó, vou salvar ele ali, vou salvar ele ali, vou salvar por cima desse aqui ó, coloquei aqui, rabo quente, rabo quente bug. Aí ó, salvou aqui já era, tá salvo, aí é só você montar o traje que você quiser, beleza? Se gostou do vídeo aí ó, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha aí nas suas redes sociais para estar fortalecendo nós, e valeu, falou e fui.